E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Bom, a gente está aqui com mais um produto reparado aqui na E.S.I. J.M.J.G. Só uma imagem Walkman da Iowa, modelo TX-656 O aparelho tinha problema de correia, foi trocado Feita a limpeza também dos resíduos da correia Que contaminaram completamente todo o mecanismo O eixo do motor, polia A gente também fez uma lubrificação no mecanismo Limpeza do cabeçote, desmagnetização do cabeçote Que tem que ser feita a cada 20 horas Para quem usa bastante tape Principalmente para não perder os agudos E a gente vai fazer um teste aqui Para ver como o produto ficou após o conserto Então vamos testar a rádio AMFM aqui, sintonia E agora a reprodução da fita Produção aqui O aparelho tem um auto-reverse Então a gente está tocando a fita agora para o lado direito Depois a gente vai virar para o lado esquerdo Para poder ouvir aí as funcionalidades do duplo deck Duplo deck não, da função do auto-reverse E agora a gente vai virar para o lado esquerdo E agora a gente vai virar para o lado esquerdo Então é isso aí Vou debaixar a caixa aqui Produto reparado Perfeito aqui Funcionando completamente Avanço, retrocesso E é mais um produto aí Que recebe A nossa assistência técnica aqui Para poder reparar Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Produções Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência E aí E aí E aí E aí E aí